Chama na chinela, galerinha! Dia 8 do 11, PDA 4 anos. Será um domingo muito especial, às 15 horas, na Unidos do Peruche, bem próxima à Estação Barra Funda. Iremos celebrar o nosso quarto aniversário com duas lutas profissionais de MMA, Batalha 3x3 de Breaking, Show Musical e a famosa Batalha de Trio da Aldeia. Galera, é o seguinte, já soltamos o primeiro trio. Apolo, Cid e Tavim. E vamos soltar o segundo agora e dar um pequeno spoiler do terceiro trio. Segundo trio a ser revelado, Winnet, Neo e Black. Galera, esse trio tá muito pesado, comentem aí o que vocês acharam, certo mano? Pois vai ser louco. E quem será o terceiro trio? Vamos soltar o primeiro integrante aqui agora. O restante vocês vão saber depois que todo mundo chegar lá na loja e seguir. Será o trio do Jaya Luke. É, família, a Jaya Luke está confirmada na BBA 4 Anos. Então galera, comentem aí quem vocês acham que serão os parceiros do Jaya Luke nesse novo trio. E comentem o que vocês acharam do segundo trio anunciado. Que é Black, Winnet e Neo. Chega com nós, família. A BBA 4 Anos vai acontecer da melhor forma. E a bilheteria digital está online. Então chega nos ingressos. Se você quer participar dessa festa inédita, chama a molecada, chama. Eu quero ver, eu quero ver. A corrente do mal. Vai que ponta pra dar fuga. A taxa tá em bad style. Enquanto mato panambu. Siga.